Música Fala ai galera do canal Eu tenho Android e hoje eu venho fazer Super Nostalgia de Mother 3 Vamos começar Aumentar o volume um pouquinho né Isso Escolhemos os nossos personagens Com os nomes Que eles já tem Lucas, Klaus Esses são os nomes originais dos personagens É igual aqueles jogos clássicos Eles podem escolher seu nome Mas eles tem um nome verdadeiro Então já vou é Prosseguindo e clicando Tanto faz Prontinho Bem, vamos escolher as opções mais importantes Que é a velocidade do texto E essa é a única versão que está em português Brasil Foi traduzido Mais ou menos neste ano Eu amei a tradução Ficou muito bem feita É claro que tem alguns errinhos de português Mas nada demais Que faça estragar o jogo Bem-vindo ao mundo de Mother 3 Isso aqui é ainda Não tem como estripar Igual jogos clássicos mesmo Ilhas de lugar nenhum Muitos jogos Fazem esse tema aí Lugar nenhum País, lugar nenhum Para não colocar em nome São espertos Vila Tens mili Olha lá Uma música Que é a entrada desse jogo É um clima bem RPG E as cores são bem bonitas Para um jogo de Game Boy Advance Então é claro que é bastante bem feito E caprichado Vamos jogar com o nosso personagem Lucas Ele está até no Super Smash Bros Do Nintendo Wii U Por aclamado pelos fãs Podem ver que está tudo legendado nesse texto Vamos sair da cama Ainda não tenho liberado aquele poder especial Que é o mais útil Que é correr Vamos clicar aqui Para colocar o pijama Prontinho Quer dizer, as roupas Como todo jogo Você começa como uma criança Depois ele fica adulto Mas isso é Muito, muito mais tarde Para salvar o jogo Fale com os sapos E eles só ajudam bastante nisso Sério Tem bilhões deles espalhados por aí Para salvar Mande lembranças ao próximo sapo que encontrar Isso mesmo Nesse jogo os animais falam E vários animais falam Até cachorros Você pode conversar com eles Mas nem todos falam E eles vão explicar o comando de dar o rush Que é o comando de dash De você correr Você segura o botão e corre no inimigo Se você avançar sobre os outros personagens Eles vão falar que você é fraco E precisa treinar mais Mas esse dash ajuda bastante Na verdade eu acho que esse é o único jogo Eu já tenho um pouco desse estilo Vamos lembrar o botão É quadrado No meu caso Não é aqui Pronto Eu dei o dash É bem fácil Aqui vai ver o nosso primeiro inimigo Que é um Um grilz Uma criança Grilz Toupeira Esse é o sistema de batalha Eu não sei fazer combos Pois eu não sei ouvir os instrumentos Sem usar o fone de ouvido Então eu só vou apertar O botão de ataque Rapidamente Vitória Vocês ganharam experiência Foi facinha essa batalha Algo para iniciantes É claro que vai ter uma cutscene aqui De 10 ou até mesmo 20 minutos Então eu vou escripá-la Porque eu quero mostrar a vocês o jogo mesmo Não só a história também Ok Depois de escripada essa cena Começamos a jogar com o Flint E começa um incêndio numa floresta Aqui tem o nosso personagem mais irritante Que é o Tomás Tomás Que tenta abrir a maçaneta e quebra Existe um canal que chama Tomás também Mas eu estou falando deste Tomás aí Ah e essa maçaneta pode ser encontrada no final do jogo Eu não sei porque ela vai aparecer lá no final do confim do Judas Aqui vamos pegar nossos parceiros Eu não sei se Bonnie vai querer participar Não, não Ele não vai participar infelizmente Ele só vai me dar um bastão Que é bastante útil para usar como arma Mesmo parecendo que não Vamos equipá-lo aqui Ops Equipar Desde quando um pauzinho vai machucar alguém Ok, tanto faz Ali tem outro sapo Só que eu não vou salvar Só vou É aqui correr para pegar um presente secreto Tem vários presentes espalhados no jogo Que você pode achar Aqui tem um pão de nozes Um pão comum que cura 20 de vida O que eu gosto deste jogo é o realismo dele Simplesmente os itens de cura são itens que você Consumiria na vida real Por exemplo um hambúrguer Um cachorro quente Até mesmo um pão francês Todos os itens são baseados em coisas reais Nada de poções mágicas ou algo do tipo Se é que me entende Ah, lembrando Caso vocês queiram a roupa Posso deixar o link aí na descrição Mas só se vocês pedirem Se não pedirem eu não vou deixar Pois eu não vou saber Então peçam Temos que entrar nesse santuário aqui Sem problemas aqui Vamos conversar com esse personagem Para ele dar espaço para mim Aqui está o segredo no jogo Ele vai pedir o seu nome para usar no jogo O jogo pede o nome da pessoa que está jogando Ele vai usar o seu nome para coisas importantes Se é que me entende Dá até mesmo a fazer você virar um vilão Existe um personagem babaca que se chama Leo É incrível nesse jogo Não foi feito assim por graça não Se chama Leo mesmo O personagem E ele é um babaca Ele fala que é bacana Ele é fodão E etc Eu odeio esse personagem Ele não merece a honra De ser chamado de Leo Vamos batalhar com o nosso Primeiro inimigo Que é um morceguinho Tá assim Ele só arranca 11 de vida Caramba Eu não consigo acompanhar a música Você tem que acompanhar a música Para fazer combos Mas bem pessoal Caso gostaram do vídeo Deixem seu like Inscreva no canal Obrigado por ter assistido Falou